É muito curioso, porque hoje em dia a gente conta em semana, então na França e nos países de língua francesa também, tá? O pessoal vai falar première semaine, deuxième semaine. De quanto você está grávida? As grávidas respondem 28 semanas, 28 semaines. E por aí vai, a mesma coisa vai acontecer em francês. Mas aqui eu separei nos trimestres. E a gente vai ver o principal vocabulário de cada um desses trimestres e um pequeno diálogo de cada um deles também. O primeiro trimestre, ele vai fazer um teste de grossesse. Um teste de grossesse, um teste de gravidez. A gente já viu a palavra grossesse, gravidez. Um teste de grossesse é um teste de gravidez. Então é nesse momento em que geral as pessoas vão fazer o teste de gravidez. Tomber um santo. Ah, e essa expressão é muito massa. Por que eu gosto dela? Porque se eu traduzir ao pé da letra, fica cair grávida. Nossa, eu caí grávida. Eu caí grávida. Como se ficar grávida fosse uma coisa que você não sabe nem como é que aconteceu. E aí a gente fala, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Marie est tombée enceinte. Deixa eu escrever aqui pra você a frase. Pra você pegar aqui uma frase toda. Je suis tombée enceinte. Marie est tombée enceinte. É como se eu dissesse que a pessoa cai grávida, né? A gente cai grávida. Como se fosse uma surpresa, digamos assim. Je suis tombée enceinte, Marie est tombée enceinte. Tombée enceinte. Tu es déjà tombée enceinte? Você já ficou grávida? Não, a gente fala dessa forma. E aí uma coisa muito característica do premier trimestre. Ce sont les nausées. Avoir des nausées. Nausées são nausias. Vômito. Ah, você vomitou? Tu as vomites? Tu as vomites? Aí vomitar a gente fala vomir. Deixa eu escrever também. E aí se eu quiser, por exemplo, perguntar. Tu vomites? Boccu? Você tá vomitando muito? A gente diria desta forma que apareceu aqui embaixo. Vomir é o verbo vomitar. E tu vomites? Boccu? Tu vomites? Boccu? Você tá vendo que, apesar do conteúdo da aula de hoje ser de gravidez e talvez interessar mais as mulheres, você consegue aproveitar esse vocabulário pra se comunicar em qualquer situação em francês. Aliás, esse é o foco e objetivo do meu canal e de todos os meus canais aqui em todas as redes sociais. Mas se você ainda não se inscreveu no meu, aproveita e se inscreve porque é grátis. E dessa forma você mostra pro YouTube que você está interessada e interessado em conteúdo real de transformação e de aprendizado. Então eu te recomendo que você já faça isso. Faire un test de grossesse, tomber enceinte, avoir de nausé, nausé. Aqui ficou escrito com dois S, desculpa, é um só, tá? Nausé, náuseas. Avoir sommeil. Outra característica é o sono constante do primeiro trimestre. Avoir sommeil. A gente fala assim, ter sono, né? A gente não fala estar com sono em francês, a gente fala ter sono. Avoir sommeil. Ali é o premier consultation. Muito importante, logo no começo, no primeiro trimestre, ali é o premier consultation. Consultation são as consultas, né? E aí a gente tem aqui um nome específico da especificidade da medicina na frase abaixo. Deixa eu pôr aqui. Prendre rendez-vous chez l'obstetricien ou l'obstetricienne. O obstetra é obstetricien, no masculino. Repete aí comigo, ó. Obstetricien, obstetricien. E se for no feminino, eu vou pronunciar o N. E aí eu vou falar obstetricienne. Obstetricienne. Quando a gente diz prendre rendez-vous, significa que você marcou um horário. Você marcou uma consulta. Pode ser em qualquer tipo de médico, tá? E aí você vai nas suas primeiras consultas a ler o premier consultation. Uau! Já descobrimos bastante coisa. Agora vamos ao pequeno diálogo. A gente vai imaginar um diálogo entre uma mãe e uma filha, quando a filha conta pra ela que ela está grávida. Vamos lá. Então a gente tem aqui um diálogo e eu vou trabalhar um pouquinho de vocabulário aqui com você. Quando você tem uma notícia pra anunciar pra alguém, você pode falar Je ne bonne nouvelle. Je ne mauvaise nouvelle. Je ne nouvelle te annonce. Eu tenho uma notícia pra você. Uma notícia e une nouvelle. Je suis enceinte. Essa expressão a gente já viu. Je suis enceinte. Repara que eu tô grudando as duas palavras. Je suis enceinte. Aí a pessoa reage a essa notícia. E olha, isso é um dos pontos mais importantes quando você tá buscando desenvolver o seu francês. Não basta você ficar ouvindo sem reação. Porque em português a gente, ou na sua língua nativa, você reage à explicação, sabe? À explicação não, ao que as outras pessoas dizem. Então você também precisa começar a treinar essas reações em francês. Aqui no caso, ela fala Je suis heureuse pour toi. Tô muito feliz por você. Depuis quand? Desde quando? Depuis quand? Depuis quand? Desde quando? Cuidado que esse depuis não significa depois. Eu vou te anotar aqui pra fazer um outro vídeo sobre isso. Depuis depois. Que é uma confusão muito comum das pessoas. Depuis quand? Desde quando? Oh, je suis au tout début. Au tout début. Eu tô bem no comecinho. Je suis au tout début. Je pense que j'en suis à la cinquième semaine. Ou sixième. Desculpa, né? Eu acabei pulando uma parte. Eu acho que eu estou na quinta ou sexta semana. Você vai me perguntar o que é esse on que aparece aqui no meio. Je pense que j'en suis à la cinquième semaine. Cinquième ou sixième semaine. Eu estou na quinta ou sexta semana de gravidez. É como se esse on, em português a gente não usa isso. Ele retomasse do que eu estou falando. E aí isso me dá mais clareza na hora de entender o que a pessoa está dizendo. Je suis vraiment émue. Eu estou muito emocionada. Émue. É trop émue. A gente usa a expressão être émue. Deixa eu escrever aqui pra você também. Então, être émue. Estar emocionada. Je suis émue. Bravo, ma chérie. E aí sim a gente pode reagir dizendo bravo entre vocês, tá? E aí sim a gente pode agir.